Fala galera, beleza? Trazendo em mais um vídeo da Gringolândia e mais uma vez um vídeo do canal Mobile Legends ARKS, beleza? Ele vai mostrar aqui os efeitos especiais dessa nova skin do Hellcurt E ele está falando aqui, como ele descreveu, apenas os efeitos especiais estarão disponíveis aí neste teste na nossa tela Então fique aí com os testes, né? Os efeitos especiais da nova skin do Hellcurt e também da nova skin Natalina 12 Long Que virá depois dessa apresentação de skins Lembrando que o link do canal do ARKS estará na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso aí galera, deixa o like pra fortalecer e não esquece de se inscrever se não for inscrito Para acompanhar os próximos vídeos e lives do canal Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto